E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desativando as notificações de comemorações de dentro do Google. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo as configurações aqui do meu dispositivo, logo em seguida venho até em app, procuro aqui dentro pelo aplicativo Google, logo após isso, seleciono um determinado aplicativo, venho até a opção de notificações e aqui dentro vou procurar pela opção que vai ter de comemorações. Como vocês estão percebendo, está ativada essa função e vou estar desativando ela, apertando aqui do lado esquerdo e quando ficar cinzento e sumir o sininho é porque já foi desativada essa configuração. Então no mais é uma configuração simples, você está realizando sem dificuldade alguma e no mais espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.